Todo mundo menos eu. Que palhaçada é essa? Não parece. Eu quero passar um final de semana na casa da Marina. Tá vendo? Sabia que você não ia querer ir. Então, assim, tudo bem se eu for. Quer dizer, a gente vai continuar sendo amiga? Lógico que não. Se você quiser ir pro lado cor-de-rosa da força, pode ir. Agora me esquece, tá? Não conta comigo. Ai, dá licença, gente maior do cata. Meridiana, o que que tá havendo, hein? É assim que você trata os clientes aqui na livraria? Tô me lixando pros seus clientes. Eu quero que eles explodam. Que bicho te mordeu? Bicho nenhum, pai. Me erra? Vem cá, vem cá. Eu te conheço. O que que tá te incomodando? Sabe o que que tá me incomodando? Você tá me incomodando. Essa livraria tá me incomodando. Eu odeio esses livros! Eu odeio essa livraria! Eu dei tudo! Para com isso! O que é isso? Para com isso! Ah, é? Você quer me fazer parar? Então vem! Vem me fazer parar, pai. Vem! Vem me fazer parar! Para com isso! O que é isso? Droga de gente idiota, pai. Que droga de gente idiota! Deixa eu ver se você entende. Elas tão chamando, tipo, uns gogoboys. Uns fortões pra dançarem na festa. Então, Bruno, eu não tô te confirmando nada, tá? A parada que eu passei e ouvi a Marina falando que queria chamar uns caras pra irem no final de semana. Entendeu? Que loucura, hein, rapaz? Ó os caras aí, depois a gente fala. Alô, quadribor! Sucesso! Sucesso! Tá tudo pronto ou vou ter que mandar bem? Vão? Vão de cima! Vão de cima! Garota? Garota! Vamos então! Vamos lá! Peraí, peraí. Que rabeca velha é essa? Será que empenou o braço da guitarra? Ah, Alex, você tá brincando, né? Não dá pra ensaiar assim não, cara? Não vai ter jeito. Vou ter que levar no luthier pra consertar. Isso é brincadeira. Eu vim aqui à toa. Vocês me entendem que tempo é dinheiro. Não, gente. É difícil. Fica difícil mesmo, certo? Ah, peraí, Caio. Não, 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 pera, não. Pô, né? Pô, né? Pô, né? Pô, né? Eliada, vou te esquecer de filho. É. O Alex chegou a comentar comigo mesmo. Vive quieto. Para de falar no telefone quando eu chego perto. Sai sem dizer pra onde. Ele falou que nunca viu o pai dele assim. Pois é. Mas você tá tristinha e não é por causa do mal. O que que houve? Ah, é que vai ter um fim de semana só pra garotas lá na casa da Marina, sabe? E ela convidou todo mundo, menos a Veridiana. Poxa, a Veridiana é minha melhor amiga. Fiquei sem saber o que fazer. Eu vou ou não vou, mãe? Você tá afim de ir? Eu tô louca pra ir, mas... Mas eu não sei. Então vai! Pronto, minha filha. Pronto. Pronto, Vidinha. Vem com o chão. Toma mais um pouquinho de água. Agora você já está mais calma. Conta pra mim o que que tá acontecendo. Tudo errado na minha vida, pai. O chão terminou tudo comigo. Eu não tenho nenhuma amiga. A Normadie me abandonou. Não, minha filha. Você tá exagerado. Eu tenho certeza que você tem muitas amigas que gostam de você. Ah, é? Você tem certeza? Então por que todo mundo foi convidado pra passar um final de semana na casa da Jeca Bordadeira, menos eu? Jeca Bordadeira. É a Marina? É. Que tal você começar não falando dela dessa maneira? O pai já tá aqui pra me ajudar ou pra me esculachar? Eu tô aqui do seu lado. Você é minha filha e eu te amo. O que você sente eu não me interesso, entendeu? Você é meu pai. É obrigação sua me amar. Eu quero que você ouça uma coisa. O que tiver meu alcance pra te ajudar, eu vou fazer. Não se mete, tá? Não se mete que o problema meu eu resolvo.